Aquele chileno, cara, saiu do avião direto pro treino, cara, ficou tampado, faltou entrosamento, ó, né? Mas teve uns momentos ali de troca de passe, tava bonito o toque de bola, só não acertaram o gol, né, cara? O que a gente, o Luan, poderia ter se reconciliado, é muito fácil falar depois com outro erro, né, cara? É oportunismo, todo respeito à guerrinha, vai mudar a boca.